Passageiros que estavam no ônibus, testemunhas que viram o acidente e o motociclista envolvido na discussão já prestaram depoimento. Todos dizem praticamente a mesma coisa. As declarações das vítimas que encontrava-se no interior do ônibus são unânimes em afirmarem que o motorista desenvolvia alta velocidade após ficar nervoso em razão de uma discussão com o motociclista. O delegado responsável pelo caso leu na íntegra dois depoimentos de duas mulheres que estavam no ônibus. Uma delas relata que o motorista estava muito nervoso. O condutor do ônibus ficou descontrolado e dizendo a todo momento, eu vou matar esse motoqueiro. Olha o que eu vou fazer com esse motoqueiro. E com essas falas, ele acelerava o ônibus com mais agressividade, roletava os quebra-molas e seguia em velocidade bastante elevada. Sempre em perseguição ao condutor do motocicleta que estava à frente. A outra conta que o motorista do ônibus viu que o motociclista seguiria pela GO 060 quando virou para a direita e atingiu a árvore. A declarante pela velocidade que o ônibus estava via que o motorista não conseguiria adentrar à direita. E nesse momento, acreditando que ele seguiria em linha reta, viu que o motorista derivou abruptamente para a esquerda e posteriormente para a direita. E nesse momento aconteceu o impacto da parte frontal do ônibus com uma árvore que tem plantada à esquerda na via. O delegado disse que ainda não ouviu o motorista do ônibus por uma estratégia da investigação, mas que isso deve acontecer nos próximos dias. Todos os detalhes são muito importantes para entender o que realmente aconteceu. No dia do acidente, 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais e postos de atendimento. Uma mulher precisou passar por cirurgia no quadril. Na versão da empresa responsável pelo ônibus, o motorista tentou desviar do motociclista quando o acidente aconteceu. A polícia civil está apurando todas as circunstâncias, a dinâmica de como ocorreu o sinistro. Nós provavelmente vamos solicitar uma reprodução simulada para entendermos melhor tudo o que aconteceu naquele dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.